A Polónia conta com cerca de 2 milhões de trabalhadores migrantes que contribuem para a economia do país. A maioria vem de países vizinhos, como a Ucrânia ou a Bielorrússia, mas também há quem venha de países longínquos, como o Bangladesh. A pandemia de coronavírus e as consequentes restrições decretadas pelas autoridades significaram o fecho por tempo indeterminado de empresas e negócios, deixando muitos desses migrantes sem trabalho. Irina trabalhava num restaurante em Varsóvia, mas depois do governo ordenar o fecho de comércios não essenciais, ficou desempregada. Acordei uma manhã e fui para o trabalho sem pensar que ao fim do dia estaria fechado e que no dia seguinte não iria trabalhar. O setor dos serviços na Polónia emprega um grande número de migrantes e foi um dos primeiros a sentir o impacto econômico da epidemia. Diria que 75% das pessoas perderam os empregos porque trabalhavam em restaurantes e outros sítios que serviam ao público. Este mês ainda posso pagar a renda porque recebi o salário de março, mas em abril não serei capaz de pagar. Todos os meus planos do meu marido e dos meus filhos caíram por terra num segundo. Se Vietlana decidiu regressar à Ucrânia, mas para os migrantes georgianos que trabalham na Polónia, essa hipótese não existe já que as ligações aéreas entre os dois países foram cortadas. Para muitos perder o emprego também significa perder a casa, já que frequentemente os empregadores eram quem providenciava o alojamento. E há mesmo quem já não tenha dinheiro sequer para comprar alimentos. Em frente à Embaixada georgiana, uns preenchem formulários para tentar obter lugar num dos hotéis requisitados pela delegação diplomática. Outros passaram noites no aeroporto de Varsóvia, à espera de voos de repatriamento supostamente fretados pelo governo georgiano, mas que nunca chegaram. As fronteiras a leste da Polónia enchem-se cada vez mais de pessoas a tentar regressar a casa. Vêm de todas as partes da Polónia e da República Checa, bem como da Eslováquia, e na fronteira a situação piora em cada dia. O desespero é crescente entre os milhares de migrantes que tentam por qualquer meio regressar a casa. Se conseguirão ou se alguma vez regressaram à Polónia para trabalhar, isso dependerá da evolução do vírus, bem como das autoridades polacas.